Passa, passa, tio, pra ver se a gente adivinha Qual a cor e o bichinho que mora na casinha Quem mora na casinha vermelhinha Quem mora na casinha amarelinha Quem mora na casinha verdinha Quem mora na casinha azulzinha Quem mora na casinha marronzinha Quem mora na casinha bem branquinha Quem mora na casinha toda rosinha Agora quero ver se você se lembra de todos Quem mora na casinha vermelhinha Quem mora na casinha amarelinha Quem mora na casinha verdinha Quem mora na casinha azulzinha Quem mora na casinha marronzinha Quem mora na casinha bem branquinha Quem mora na casinha toda rosinha Quem mora na casinha Agora quero ver se você acertou todos A galinha, o sapinho, o coelhinho, o sapinho, o ratinho, a macaquinha, o porquinho, o ratinho, a macaquinha, a galinha, o ratinho, o porquinho, o sapinho, a macaquinha. Legenda por Sônia Ruberti E aí